Eu acho que a melhor decisão mesmo hoje vai ser eu tampar esse buraco, essa passagem secreta aqui, de vez, tá ligado? De uma vez por todas. É, vai ficar aqui dentro agora. Oi. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que porra é essa? Leva lá. Que isso? Que isso, mano? Que porra é essa? Rapaziada, é hoje, mano. É hoje, Gui. Tá ligado, mano? Não tem mais escapatória, rapaziada. Cês viram que o Gui acabou de colocar essa madeira aqui, tá ligado? Não, cês tá ligado. A gente colocou e o filho da mãe já veio e é minha, minha ação de novo. Ele tava ali. Ele tava aqui, mano. Ele tá aqui dentro. Ô, irmão, o bagulho é o seguinte, tio. Se você tiver aí dentro agora, mano, eu vou te dar cinco segundos pra você sair daqui e resolver essas coisas, tá ligado? Fora, ô. Mano, é sério, rapaziada. Por mim, a gente acaba com isso agora. A gente acaba com isso aqui agora. De verdade mesmo, eu vou botar, é sério, eu vou botar fogo em tudo desse morador misterioso. Acabou, pai. Ele não mora aqui. Ele não é bem-vindo aqui. O lugar dele, o lar dele não é aqui, tá ligado? Tá ligado? Não é aqui, ele é o convidado e tá incomodando já os moradores. Então, pai, convidado, a gente tá pedindo pra você ir embora. Mano, de verdade mesmo, a gente já te pediu com educação, a gente já te pediu, mano, com respeito, mas com respeito, mano, você não sabe lidar, tá ligado? Então, o bagulho vai ser o seguinte, vai ser poucas ideias. A gente vai catar, ó. Mano. Mano, eu vou catar, ó. Juro. Segura aqui, mano. Eu vou acabar. Vou acabar com o quarto dele, mano. Vamos liberar de mesmo? Vamos tratar ele às alturas. Mano, já era. Ó, ele colocou até uma escada pra ficar fácil acesso pro seu tio. E aí? Eu vou tirar o quebra pra você não se machucar, mano. Vou até tirar o quebra daqui. Não sei se vai entrar. Como você é tipo bobão, vai se dar uma no... Rapaziada, o bagulho vai ser o seguinte. Eu vou tirar todas as coisas dele lá de dentro. Demorou, Gui? Vou pegar tudo. Tudo que tá lá dentro. Tudo que é dele. Tudo. Mano. Colchão. Colchão. Tem uns bagulho de comida aqui. Mano, o bagulho tá podre aqui dentro. Tá podre? Tá uma carniça aqui dentro. Só de comida que ele deixa aqui. Ele deve, tipo, defecar aqui dentro e mijar. Porque, mano, tá uma carniça isso aqui. Tá ligado? Só que é o seguinte. Eu não vou pegar o bagulho dele e colocar na barbaquinha do boquinha pra ele viver feliz para sempre. Eu vou botar fogo em tudo que é dele, pai. É sério. Eu vou pegar tudo e vou botar fogo porque chega. Chega, mano. Se tiver lá dentro, é de verdade. Não precisa se tiver lá dentro. Já era. Eu vou pegar esse cara aqui. Cuidado, pai. Cuidado. Ô, irmão. O bagulho tá todo revirado. Tudo revirado, irmão. Tudo. Não dá pra ver daqui, tá ligado? Entra aí. Mano, o bagulho tá louco aqui dentro, rapaziada. Entra aí, caramba. Entra aqui. Entra. Tá boa? Tá boa. Vambora. Rapaziada, olha só do jeito que tá a situação aqui, pai. O bagulho tá zoneado, tá ligado? Mano, olha do jeito que tá parecendo um muquifo, um lixão. Você é louco, mano. Ô, Gui, você pega as coisas aí. Tem até as coisas da... Da Mona Lisa aqui, mano. Tem uma... Uma casinha... Mano, eu vou botar fogo tudo nesse bagulho. Tá vendo? Esse monitor aqui, ó. É o quê? Você nunca mais vai ver nós, tio. Você nunca mais vai ver nós, tá ligado? Você nunca mais vai ver nós, tio. Já era pra você, pai. Tira essa merda daqui. Tira essa bosta daqui. Vai, pega ali e joga pro Gui. Já era, mano. Acabou esse cara aqui. Se eu estiver aqui, mano, nós vai pegar você, truta. Não, meu filho, eu tô enxergando. Vai, pega aí, nego. Já era, mano. Tem alguma água ali, Link? Água? Uhum. O Gui, joga tudo no quarto boquinha. Joga no chão mesmo, que ele ia ao banheiro. Aí, já era. Pode faltar mesmo? O monitor? Já era, cara. É isso. Aí vai botar fogo em tudo, pai. Verdade mesmo? O próximo que eu vou passar ali. Como que ele colocou essa merda pra cá? Nossa, minha rinite agradece. Hum? Minha rinite agradece. Vai, joga pra fora. Acho que tem que dobrar no meio. Ô, Gui, puxa desse lado aqui, mano. Tudo? É, porque senão vai fazer muita sujeira no seu quarto, pai. Mano, o cara faz toda a cagada, toda a bagunça, e eu tenho que limpar. Você destruiu tudo, mano. Destruí. Puxa aí, puxa aí. Mano, o que eu vou ter de ataque de rinite. É brincadeira. É brincadeira, velho. Já era, mano. Ó, tô limpando o quarto desse, desse cara. Pega aí, Gui. Olha isso, mano. Rodrigo, vê se não tem nada de chave, se tu não roubou alguma coisa sua ou minha, mano. Demorou. Eu tô pegando essa imundixa aqui, ó. Pra ele começar a querer fazer bagulho de satânico, é dois tempos. Mano, muita coca. Olha o cheiro que tá esse bagulho, mano. Tá horrível. Já era, ele nunca mais vai estourar nós. Já era, rapaz. Botar fogo em tudo isso aqui. Ó. Já era. Não tem mais. Chega. Tudo lixo, tudo. Nossa, aqui tá podre, velho. Que nojera, mano. Não, só pelo cheiro já dá pra saber. Isso aqui tá horrível, pai. Nojento, porco. Ó, Gui, tô limpando o quarto. Pra você não ficar com o cheiro ruim no quarto, ó. Ó. Que isso? Não, tá horrível esse cheiro. Horrível. Não me lembra aqui, Conor, por favor. Pegar esses rádios de comida aqui. Mano, tem o barulho pingando aqui mesmo, pai. Você sentiu? Sentir. Parece que tá vindo do chão. Ah, é daqui, ó. Ah, esse cano tá expirando? Tá furado o cano, mano. Nossa. Será que já tava assim? Não sei. Ou não, esse que pisou agora? Não sei. Mano, peguei todos os bagunhos que tava aqui. Você quer a casinha, Gui? Mano. Falada pra fora, eu já trai o meu top. Não é sua? Não, Gui. E nela, só sim. Mano, queima ela. Tem um pouquinho mais, né? Pronto. Deixa eu ver como tá. Acho que foi o futuro. Pronto. Não tem mais quarto aqui. Já era. Acabou. É isso, né? É isso. Vai se roubar, né? Vai. Só mais uma cadeira ali. Ah, nossa, a cabela não é tira. Deixa eu descer por aí. Eu vou vir. Vai. Deixa eu ver a cabela aí. Deixa eu mostrar pra vocês, mano. Vai dar trabalho. Mano, cara, foi o corajoso de entrar lá dentro. De verdade, mano. Já tirou tudo, tio. Você é maluco, pai. De verdade. Coronado. Deixa eu colocar aqui a cadeira pra você. Isso, boa, garoto. Olha aí, mano. Olha o jeito que os caras tá indo, mano. Olha aí. Não, não. Olha isso. Não, isso é... Pra mim é brincadeira, rapaziada. Brincadeira. Casquei. Casquei. Ai, que dor. Mano. Vai, Léo. Nossa, dor é da cabeça. Sai daí. Olha o jeito que o menino sai. Não dá a cadeira mais perto. Bora. Vai, Léo. Bora o build. Meu amigo do céu. Vai, Léo. Olha aí. Olha o jeito que o Léo saiu, mano. E Léo, ele fala assim, saiu fedido, hein. Ah. Viado do céu. Uma doci. Vamos queimar todos os barulhos? Bora. Vou pegar as... Cara, agora não tem nem como nem sair daí, tá ligado? Já era, mano. Não tem mais nada do cara lá dentro. Tirei tudo. Agora vamos botar fogo? Vamos botar fogo. Vamos botar fogo. Mano, vou botar fogo em tudo. Você tem gasolina? Nem que eu tire de uma moto, tá? Porque eu vou botar fogo em tudo. Já era, rapaz. Acabou o esconderijo secreto do morador Resterioso. Mano, aqui, ó. Eu coloquei o colchão aqui, tá, Léo? Tá. Mano, vamos queimar todas as paradas, tá ligado? Tudo que é dele, vamos queimar. Isso aqui, vou botar fogo. Ô, ele tá nojento essa parada, mano. Mano, dá um cheiro ruim. Eu tô fedendo. Eu? É, é sério mesmo. Essa cadeira não vai botar fogo que é nossa. Tipo, ele foi roubando a parada e foi colocando ali, tá ligado? Colocando lá dentro. Não, sério, né? Tem um vetor, tudo. Essa casinha acho que dá até pra aproveitar, mano. Essa casinha aqui, eu acho que se lavar, eu acho que se ela não se deixar ainda pra aproveitar. Tudo que é nosso, eu vou colocar pra cá. Fernando, vai colocar umas coisas em cima desse. Por favor. Deixa eu colocar só. Olha isso, mano, é cheio de bicho, rapaziada. Até não deixa, vai, por favor. Nossa, que isso. Ah, meu pé. Qual é? Mano, que isso. Pega tudo. Já era pra ele, pai. É, 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 é. Cuidado pra não se cortar, mano. Aí, vai, boa. Vamos lá? Pega na ponta aí, mano. Pega aí, Corona. Nossa, que fedor, mano. Tá muito ruim, tá. Rapaziada, de verdade, não tá dando pra ficar aqui, pai. Não tá dando. De verdade mesmo. Vai, pega aí. Pega, Leo, pega. Coronado, boa. Vamos lá, o prago. Cuidado, Leo. Cuidado, molecada. Não tem um tiro. Já era de cúmulo e sacada de lixo. Nossa, muito. Muito nojento. Muito, muito. Vamos, rapaziada. Esse cara agora passou dos limites e a gente vai fazer o certo, mano. Vamos, vamos, vamos. Porque agora ele vai ter que sair de casa. Não, já era. Ele não é bem-vindo aqui. Bora, molecada. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, rapaziada. Mano, eu ainda não acredito que os caras tiver coragem de ir lá dentro, mano. Sério. Não acredito, Leo, que você foi lá dentro e pegou os boi dele, mano. Vamos jogar ali? Vamos, agora. Na terra, né? Pra não estragar o chão. O quê? Isso aí mesmo, pai. O que é o lugar? O que é o lugar? Tem gasolina, Leo? Fala que tem, mano. Fala que tem. Ah, não tinha visto uma gasolina por aqui. Acho que o Renan usou pra fazer um vídeo na Tiger, mano. Vê se não tem galãozinho, se não é que coloca o que tiver, pai. O álcool, o alquim gel. Mano, eu acho que pode estar... Que eu lembro que os moleques sempre colocam mais pra casa, no cantinho, de verdade mesmo. Ah, não tem, mano. Tem as coisas do Gabs, pai. Achei. Fechou? Ufa, amém. Achei uma lanterna. Aqui. Ufa, boa, boa, boa. É, é, é. A chama poderosa. Agora, meu irmão. Agora, acabou as coisas dele. Deixa eu te ajudar aqui, mano. Leo, vem cá. Corona, deixa eu te ajudar o Leo. Segura aqui. Mano, coloca ele pra cá. Vamos te ajudar aqui, ó. Vamos ficar bem pra cá, porque daí não pega nada. Mas já é. Só tá meio pouco. Nossa, bem que a gente já... É isso? É isso. É isso. Meu Deus. É isso? Tá ótimo. Puxou? Tirei o galão daqui. Mano, na hora que eu acender isso aqui, já é namorador misterioso, tá ligado? Boa. Vamos, rapaziada, te fizemos o caminho. Valeu, agora é pra você, Leo. Vou pegar os meus caras aí. Pode ser. Posso não tirar? Mano, vou ficar nesse pãozinho. Moça. Foi. Moça. Foi, pai. Mano. Já era. Não sobrou mais nada do morador misterioso, rapaziada. Araide. Não pensei que era chão de fogo assim não, mano. Fala que não é bota fogo lá de cara. Desciado do céu. Nossa, eu vi três de esquerda, mano. Foi pronto. Foi pronto. Não tô entrando. Meu amigo do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Falei, pronto. Ah, porra. Mano, eu não tava aguentando. Mano, olha que vocês jogaram o fogo. E o que falou? Pega o extintor. Os dois estavam correndo. Eu fiquei, grava ou não grava? E vocês, mano, o fogo deve pegar no morro de verdade. Mano, rapaziada, o fogo foi contido aqui pelos bombeiros. Nossa, mano, onde que eu tava com a cabeça de fazer uma coisa dessa? Gente, não façam isso na casa de vocês. Não façam isso na casa de vocês. Juro. Que isso. Mano, eu pensei que a gente tinha jogado pouca, mano. Jogou muito. Mano, você é louco. Quase que pega. Ainda bem que essa árvore é nova. Porque se fosse árvore seca, mano. Não, já teria pegado fogo. Você é louco, mano. Juro, juro, mano. Olha isso. Mas, de verdade mesmo, conseguimos destruir tudo do morador misterioso, mano. Quase a casa inteira. Quase a casa inteira, mas conseguimos. Mano, ainda bem que eu lembrei que tinha uma mangueira aqui do lado. Senão, mano, você é louco. Mano, ainda bem. Eu e o Gui, mano, tava tentando pegar água, né, Gui? Eu tava tentando pegar com o balde. Mas eu falei, mano, tentei procurar mangueira aqui e não tinha. Aí eu corri agora, a única... Eu tentei pegar ainda com o pau ali, mas eu falei, mano, a única solução é pegar a mangueira. Eu ia correr pra cá, mas eu vi que você tava com a mangueira ferramenta. Ufa. Eu acho. Ainda bem, mano. É, rapaziada. Tudinho queimado, então. Mano, não sobrou nada do morador misterioso. Já era. E, mano, você tá doido, velho. Quase que a gente botou fogo na casa todinho. Oxi. Mano, eu mais que eu esteja. Você é louco. Bom, vai buscar mais, ele vai morar aí. Lá já era, mano. Não, já era. Acabou. Já era. Acabou pra ele. Acabou pra ele? Acabou.